Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, eu sou a coach de desenvolvimento pessoal e professora de inglês. Bem-vindos ao canal Meu Inglês Percorrendo o Mundo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, corre e se inscreve. Se você quiser aprender mais inglês, eu tenho várias dicas lá no Facebook em um grupo fechado chamado Meu Inglês Percorrendo o Mundo. Envia a sua solicitação que já já eu te aceito. E hoje nós vamos aprender a música Sorry, da Tracy Chapman. Em alguns lugares a música não tem o nome Sorry, tem o nome Baby Can I Hold You Tonight. Então, tanto faz você procurar Sorry ou Baby Can I Hold You Tonight. É uma música simples de aprender, tem muita repetição. Então, por exemplo, ela usa três palavras que é Sorry, Forgive Me e I Love You e coloca em três refrãos diferentes falando as mesmas coisas. E na tradução ela fala assim, primeiro, desculpa, depois, perdoe-me e depois, eu te amo. E depois ela comenta, é tudo o que você não consegue dizer, tudo o que você não pode dizer. Os anos se passam e ainda, essas palavras não vêm facilmente. Palavras como, desculpa, perdoe-me e eu te amo. Então, vocês vão ver que é fácil, de fácil compreensão e para estudar porque repete-se muito. Então, comece assim, sorry, it's all that you can't say. Desculpa, it's all, é tudo, that, que, you, você, can't say. Não pode, não consegue dizer. Years, anos, gone by, se passam and still. E ainda, words, don't come easily. Words, palavras, don't come, não vêm easily, facilmente. Like, como, ou tais como. Sorry. Então, palavras como sorry não vêm facilmente, é isso que ela quer dizer. Depois ela fala, forgive me, perdoe-me. E ela repete tudo o que ela acabou de falar. It's all that you can't say. É tudo o que você não consegue ou não pode dizer. Years gone by, os anos se passam and still. E ainda, words, palavras, don't come easily. Não vêm facilmente. Like, forgive me, como, perdoe-me. Ela sugere, mas você pode dizer isso aqui. But, you can say, mas você pode dizer, baby, querido, querida, can I hold you tonight? Eu posso te abraçar hoje à noite? Maybe, talvez, if I told you, if, see, I told you, eu dissesse ou eu tivesse dito, you, você, ou se eu tivesse te dito, the right words, as palavras certas, at the right time, no momento certo, you'd, you'd é a contação de you would, you would be, you'd be mine, você seria mine, meu ou minha. E depois, I love you, it's all that you can't say. Que pessoa miserável, não consegue dizer, perdoe-me, nem desculpa, nem eu te amo. Ou ainda, você sugere que ele fale pelo menos, lembra-se de a noite, querida, e você corre para os braços dele ou dela? Não acredito. Mas cada um sabe o que faz. Vamos voltar aqui para a música. I love you, eu te amo, it's all that you can't say. É tudo que você não consegue dizer. Years gone by and still, os anos se passam ainda. Words don't come easily. As palavras não vêm facilmente. Como? Like, I love you. Que pena que essas palavras não vêm facilmente. Para mim, não dá. Tem que saber dizer, perdoe-me, desculpa, e I love you. Ah, mas convenhamos, é uma música que tem uma melodia muito linda. E mesmo sabendo que as palavras não combinam comigo, às vezes eu nem ligo. Gosto da melodia e ouço a si mesma. Então, eu vou cantar aqui, rapidamente, essa música, sem instrumento mesmo. Me acompanha, porque ela é super fácil de cantar. Vamos lá. Me acompanha, porque ela é super fácil de cantar. E aí, também, pode ter que cantar. Me acompanha, porque ela é super fácil de cantar. E aí, também, você pode ter que cantar. E aí, também, você pode ter que cantar. Do the right words At the right time You'd be mine I love you It's all that you can say Years gone by and still Words don't come easily Like I love you Like I love you But you can say baby Baby can I hold you tonight Maybe if I told you the right word At the right time You'd be mine Bem, é claro que sem música aqui eu toquei ela meio fora do tempo, do compasso Mas é só pra você ter uma noção Então aproveita e vai lá cantar pro seu boy, pra sua girl Se é que vale a pena Um grande abraço Então é isso aí, a gente se vê por aí Falando inglês e crescendo como pessoa Até mais, see you later Baby can I hold you tonight Maybe if I told you the right words Who were the right time You'd be mine E aí E aí E aí Obrigado.